É curiosa essa pergunta, porque eu já há algum tempo tenho vindo a perguntar, tenho tido muita curiosidade sobre o movimento, e digo movimento e não dança, por muito respeito também a esta minha vontade em compreender como é que os corpos se movem em cena, porque o meu percurso atuístico tem estado assente na palavra falada e de repente é o que seria um corpo que entra em cena e não fala, o que é que está antes da fala e depois consequentemente começaram a surgir perguntas, o que é que está na palavra, o que é que está antes da palavra e comecei a ter muito interesse pelo movimento, pela repetição dos movimentos, pela construção de uma partitura a partir de um movimento em repetição, que consequentemente pode depois vir a dar uma coreografia, se quiser podemos chamar isso de dança, mas veio daí, dessa vontade de, por um breve momento, não dar a primazia à palavra e colocar o movimento em destaque e a relação entre os corpos. Sim, na verdade ele já foi, esta vontade já foi, eu já fui expondo esta vontade em alguns espetáculos, o Mapa Mundi, que foi uma criação que partilhei com a Joana de Verona há uns tempos atrás, já dava conta um pouco sobre esse lugar que me interessava muito, que era o movimento dos corpos, a relação e a sua capacidade também de contar histórias, sem termos que recorrer à palavra, ou seja, recorrermos à imaginação, à projeção daquilo que estamos a ver, tanto como espectadores, e veio daí, o Matagal vai ser um conflito entre estas realidades, eu lancei-me para o Matagal a achar que ia ser um espetáculo 100% no movimento, e que bom que é estar errado, porque acabou por surgir a necessidade de determinadamente colocar palavra, mas pronto, a palavra surge no Matagal quase como um impeditivo de alcançar algo maior, ou uma ferramenta para refletirmos, para alcançar algo que não esteja assente na palavra, e tem sido assim. É muito curioso, porque tenho andado a pensar muito sobre esta questão, porque estamos a falar de um processo criativo que não partiu de um texto, partia de objetivos muito claros, mas neste momento o que eu posso dizer é que o Matagal é sobre esta rapariga que vive num estúdio improvisado, dentro de um outdoor, à margem de uma cidade, ela vive neste terreno que é muitas vezes considerado um terreno baldio, um terreno cheio de diversidade, cheio de vida, de várias espécies na natureza, e ela dentro deste outdoor faz uma descrição daquilo que vê, das suas ansiedades, descreve a paisagem e descreve a figura deste jardineiro que vem da cidade, a caminho daquele lugar, com a disposição de tornar aquele espaço produtivo. Ou seja, então ela através de reflexões sobre a natureza, sobre diálogos, cria estas figuras com as quais ela procura agitar este espaço e com isso resistir a esta frase do jardineiro que é, precisa arrancar as ervas daninhas, a procura pela produtividade. Então ela procura resistir através do movimento a esta força. A relação que eu vi aqui ao movimento e ao Eugênio de Andrade foi, eu quando comecei a ler o Eugênio de Andrade percebi esta vontade gigante que ele tinha por encontrar a palavra certa no ritmo certo na sua poesia. Além de mais, depois tem uma descrição extraordinária, uma descrição não, tem uma potência das imagens, mas a sua poesia tem uma potência gigante no campeonato da imagética que evoca nos seus versos. E então foi procurar o movimento certo para este espetáculo, o ritmo certo. Então, teve muito assento nisto, esta procura pela palavra certa para exprimir aquilo que se está a ver, ou seja, aumentar a relação com a realidade e procurar isso com o corpo dos intérpretes, que era conseguirmos, neste trabalho também, através de uma tentativa de aproximação ao real, movimentar-nos e criarmos uma relação com a extra real. Ou seja, a poesia do Eugênio de Andrade tem muito este lado da imagem, da natureza e da contemplação. Mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade muito gigante de correr atrás da palavra certa e do ritmo certo. Neste espetáculo, esta reflexão existe como um gesto de resistência, olharmos a natureza como um gesto de resistência, perdermos-nos em reflexões sobre a beleza desta diversidade, a beleza de uma paisagem como um gesto de resistência a este jardineiro, que quer dominar a natureza. Estas figuras tentam contemplá-la. Mas, no que diz respeito à palavra, enquanto que o Eugênio tem sempre esta procura da palavra certa para nos ligarmos ao real, eles estão à procura desse movimento certo para nos aproximarmos do real. Não reproduzi-lo, mas criar relações com essa realidade. Esta criação coloca aqui, no mesmo espaço, a palavra falada, a palavra cantada, a palavra escrita, a língua portuguesa e a língua gestual portuguesa. E o movimento, a dança, ou seja, digamos que seja uma linguagem mais do campo da imaginação. E o que este espetáculo procura é criar estas relações, através destas relações, através destas discussões, reflexões que estes corpos vão tendo, esta agitação, conseguirem resistir. Então, há aqui uma relação muito forte sobre onde é que está esta resistência e de que forma que as palavras ainda nos movem, se é que elas nos movem. E então, com isto nós fomos parar ao silêncio. Porque também, o que é que é isto de um silêncio? O que é que é isto de escutar? O que é que é isto, ainda para mais hoje em dia que vivemos tão rodeados de informação, esta escuta, é uma escuta que estamos a falar, não é só de escuta auditiva, é também uma escuta visual, é uma escuta partilhada, não é só individual. E onde é que está este lugar do silêncio nas nossas vidas? E de que forma é que lhes damos espaço? E se é que é importante dar espaço, porque também criamos esta coisa onírica do silêncio, que é incrível, mas será que ele é realmente bom? Ou seja, isto esteve no início em cima da mesa. E também foi uma conversa muito partilhada com o Tony e o Fábio, que são dois atores surdos que fazem parte deste espetáculo, e que falam muito sobre este silêncio e como é que o silêncio tem afetado as suas vidas, ou os conflitos que têm provocado. E também está um bocadinho relacionado também com estas vozes silenciadas, ou seja, estas pessoas que não têm tido um espaço de necessidade artística para também contar as suas histórias. E o silêncio veio um bocadinho daqui, neste momento quase de ponto zero, em que no meio da agitação dos corpos a coisa baixa, e há um silêncio que não é propriamente um vazio, pelo contrário, é qualquer coisa muito forte e muito empoderada. Nós começámos, o início deste processo, pegámos em alguma da poesia do Eugénio, alguma da prosa, e começámos por fazer algumas improvisações sobre esses mesmos materiais. Portanto, traduzíamos aquilo, interpretávamos para a língua gestual portuguesa e criávamos partituras nas quais elas não teriam qualquer tipo de legenda. A partir daqui, fomos fazendo quase um exercício de escrita, através de conversas que eram gravadas, que eu depois transcrevia, coisas que eu escrevia em casa que trazia para os ensaios, leituras paralelas que eram partilhadas entre a equipa. Isso construiu um corpo de texto, um imaginário comum. Esse imaginário textual acabou por ser depois interpretado pelo próprio elenco, ou seja, lá está, em palavra falada, em palavra cantada ou em LGP. E foi essa repetição de movimentos que nos começou também a interessar muito. um movimento, uma palavra na sua repetição que se vai transformando e que deixou de ser aquela palavra para ser outra coisa ainda maior que nos vai ligar a uma realidade. E é por isso que eu acho que a poesia do Eugénio bate tão certo aqui. que é, há uma tentativa de aproximação ao real, não pela imitação real das coisas, mas por alguma coisa que nos permite passar, atravessar esse portal extra-realidade, com a intenção de nos relacionarmos com o real. e isso aqui é que foi o mais forte. Quando pensei neste espetáculo, eu pensei sempre em criar uma equipa que tivesse várias disciplinas, conseguisse ter o domínio de várias disciplinas. Foi assim que eu pensei, me lembrei muito rapidamente da Mariana Camacho, que ela, para além de ter uma vontade física incrível, tem também uma disponibilidade física. Tem também um conhecimento musical extraordinário. Depois, eu já tinha trabalhado com o Fábio Madeira, um ator surdo, em Montemoro Novo. Já tinha tido assim uma experiência profissional com ele, que correu muito bem. E decidimos dar também continuidade a esse trabalho. E foi aí que também surgiu a hipótese de ter também o tónico. Foi maravilhoso. E que pudessem também ajudar a que toda a equipa pudesse partilhar um pouco desta cultura da língua gestual portuguesa. Esta participação destes dois atores veio a trazer para o espetáculo também uma componente muito interessante. Estamos a falar de atores surtos, que estão em contacto com bailarines, que é o Marco Olival e a Beatriz Batista. E, de repente, vão trocar aqui umas experiências. O Marco e a Beatriz vão também dar algumas ferramentas de movimento a corpos que, se calhar, estavam mais habituados a representar. E de que forma é que isso pode afetar também o gesto. A Valentina é uma intérpreta LGP e também já teve um passado mais ligado com a dança. Então estamos a falar de corpos que estão muito habituados a estar em cena, têm disponibilidade física, têm esta vontade e esta potência de dominarem várias disciplinas e estarem neste lugar. O que me está a deixar muito curioso é a forma como nós, às vezes, andamos à procura das ferramentas certas para contar certas histórias. E uma história sobre este grupo de pessoas que tentam resistir à vinda de um jardineiro, eu acho que ela tem que ter várias frentes. Não só pode estar no campeonato da reflexão, como tem que estar no campeonato da agitação. Então acho que há uma relação entre estas disciplinas que pode ser muito proveitosa para o espetáculo, que é dar as várias faces de uma resistência. Uma resistência que se faz no campeonato mais da palavra falada. Uma resistência que se faz numa agitação física e necessária. Numa resistência que é feita no silêncio ou que é feita num lugar mais abstrato. e então esta interdisciplinaridade apoia o espetáculo naquilo que ele se propõe. E isso tem sido muito bonito de ver em ensaio os resultados de onde isso está a levar. Uma excelente questão. Eu acho que deve ser um lugar muito consciente, amplo. Lá está. Um mundo cada vez mais complexo também precisa de respostas certas e das perguntas certas. E num mundo complexo, se calhar as perguntas certas não vêm, se calhar, de um domínio tão normativo como tem sido até agora. Se calhar as perguntas certas vêm, lá está, se calhar de uma comunidade que tem sido posta de lado, ou que não têm tido o lugar de fala necessário. E neste momento, sei lá, eu acho que o lugar de arte devia dar também lugar a estas pessoas e torná-las esse espaço mais acessível. Eu digo isto porque estou a trabalhar com dois atores surdos que, quem me dera que eles conseguissem concorrer a uma DG Arts, a uma Gulbenkian, para contar as suas próprias histórias, porque o mundo complexo precisa dessas histórias, dessas perguntas e dessas respostas. E, infelizmente, as ferramentas que ainda existem não estão adaptadas para que estas pessoas consigam também ter esse lugar. Portanto, sim, eu acho que a arte terá sempre esse lugar de lançar questões, mas essas questões têm que vir de todos os lados, não podem vir só de uma visão. Exato, muito obrigado. Obrigado, Deus, então.